Atos, capítulo 12, nós vamos ler do verso 3 ao 17. Atos 12, 3 a 17. Amém? Vamos ler logo do versículo 1 ao 17. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães, sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público e depois na Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo que parecia, lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então, Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Herodes prendeu Tiago, cortou o pescoço dele fora. Agora está preso Pedro. E Pedro tem um destino, perdeu o pescoço. Só que a época da Páscoa, Herodes, que era o governador da região, ele quer fingir que respeita as tradições dos judeus. Então ele diz, não façamos o julgamento e nem façamos essa morte agora. Esperemos o fim da festa da Páscoa. Ou seja, Pedro viu que Tiago teve o seu pescoço cortado fora com uma espada, ele está agora numa prisão, tem soldados ao redor dele, ele está com as algemas, prendendo os seus pés e as suas mãos, e ele sabe que daqui a dois dias ele vai morrer. E Pedro está ali, e está adormecido, e o anjo do Senhor aparece e acorda Pedro, e Pedro meio sem entender se é verdade ou se é mentira, se é sonho ou se é realidade. Pedro fala, oi, ele falou, bota a capa e bota a sandália, vamos embora. A algema cai no chão, se abre, e Pedro fica assim, um pouco assustado, e ele não está entendendo que estava no sono profundo, você quando acorda no sono profundo, você acorda meio balangandã, meio zonzão, e ele está meio assim, eles passam por uma guarda, os guardas tudo paralisados, ele passa pela segunda guarda, ele chega no portão que sai da cadeia, e quando ele chega no portão, o portão está trancado, o portão fala assim, e abre que nem fosse portão de shopping. Ele chega na rua, aí ele dá por si, o anjo some, ele fala, opa, o anjo foi, e agora eu estou solto mesmo. Para onde ele vai? Para uma célula. Ele vai para a casa de Maria, mãe de Marcos, ele sabe que o pessoal está lá orando por ele, ele corre para lá, chega lá, ele bate na porta, vem uma menina, vai lá a menina atender lá, a menina vai lá, quando a menina chega lá, ele fala, sou eu, é Pedro, ela ao invés de abrir a porta, ela vai lá para dentro, fala, gente, vocês vão acreditar, o Pedro está lá na porta, e ele preso lá de fora. Ela lhes fala, essa menina, essa menina gosta de inventar coisa, ela fala, não, é verdade, ele está aí, eles vão lá na porta, quando eles abrem a porta, é Pedro mesmo. Eles ficam eufóricos, falam, Pedro, você, pelo amor de Deus, eu acabei de fugir da cadeia. Menos. Baixem a bola. Calma. Ele entra, conta tudo o que aconteceu, o coração de todo mundo é edificado, por quê? Porque foi um milagre o que aconteceu, e Pedro fica ali? Não. Ele sabe que ali é o primeiro lugar onde ele vai ser procurado, é onde os irmãos estão reunidos em oração, é costume se reunirem ali. Então, diz o texto, que Pedro vai para outro lugar. Deixa eu te perguntar, você passa por alguma angústia hoje? A sua angústia se compara a você estar preso por algemas nos pés e nas mãos, sabendo que amanhã vão cortar o seu pescoço fora? Porque essa era a situação do Pedro. Será que a situação que você vive, ela é tão traumática, quanto a situação que o Pedro vivia? A situação dele é complexa, é prisão, num calabouço frio, rodeado de soldado, e um decreto de morte certo, já morreu Tiago, agora vai morrer Pedro. Já passou por momentos em que você teve medo do futuro de seu filho? Já passou por momentos em que você teve medo do seu futuro? Já passou por momentos em que você teve medo da morte? Já passou por momentos em que você teve medo de que um dos seus pais viesse a óbito? Quais foram os momentos de angústia profunda? eles ainda estão aí ou já foram superados? Já passou por momentos em que você tinha uma dívida e não sabia de onde tirar o recurso? Ou será que esse momento você ainda vive? Você passa por alguma angústia de verdade hoje? Se você está passando por uma angústia, segunda pergunta, qual tem sido a sua atitude? Boa ou ruim? Positiva ou negativa? A sua forma de lidar com a sua dor, com a sua luta, tem sido sábia? Tem sido espiritual? Tem perdido o sono? Tem brigado com a sua família? Tem culpado alguém? Tem se tornado uma pessoa rancorosa? Tem se tornado uma pessoa que grita? Como você tem agido diante da sua angústia? É uma boa pergunta. Será que as pessoas ao seu redor estão falando para você que você está insuportável e você ainda continua achando que está todo mundo errado? Será que pessoas que sempre amaram você, se afastaram de você e você ainda não percebeu? Hoje eu quero falar como uma pessoa espiritual passa pelas suas angústias. Porque Pedro nos dá três toques aqui fundamentais. Primeiro, como uma pessoa espiritual passa pela angústia? Ela desfruta da ministração intercessora dos seus irmãos. Como é que uma pessoa espiritual passa pela angústia? Ele conta com a intercessão dos irmãos. Como assim, pastor? Ora, se nós vemos o versículo 5, Diz assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O Pedro está lá dormindo na prisão, ele está lá nessa situação complicada, mas ele tem convicção, tem gente orando por mim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem essa convicção? Pastor, eu não tenho não, acho que ninguém lembra de mim aqui. Então, você não tem intimidade com o corpo de Cristo suficiente para saber que você é parte do corpo, indispensável ao corpo, amado pelo corpo, e que o corpo não abre mão de você. Seu relacionamento com o corpo é esquisito, é falho. Pedro está roncando, meu irmão. O anjo tem que dar um safarão nele, tem que balançar ele, o cara vai morrendo no dia seguinte, e está dormindo, roncando, sono profundo, mas diz que a igreja fazia oração incessante por ele. Orar pelos nossos problemas é fundamental. É claro que Pedro orava, e muito. Vemos diversos textos de Pedro orando. Lá em Atos capítulo 3, ele está orando, e um paralítico começa a andar. Lá em Atos capítulo 10, nós vemos ele orando no terraço, na casa de Simão, o curtidor. Ele é um homem de oração. Mas meus irmãos, há uma força que muitos crentes ignoram, é o poder da intercessão. É a oração que você não faz por você mesmo. É a oração altruísta. É a oração que eu faço pelo outro. É a oração que ele não faz por ele mesmo. É a oração altruísta, que ele se coloca na brecha pela minha vida. Há uma força maior na intercessão, porque a intercessão, ela deixa de ser uma oração personalista, egoísta. Ela passa a ser uma oração totalmente altruísta, dedicada. Uma oração de entrega, uma oração quebrantada, uma oração que valoriza o outro. Meus amados irmãos, toda a igreja orava por Pedro, não era apenas um ou outro, orava incessantemente, só se para quando a batalha está ganha. Tem que orar. Ah, pastor, estou orando há dois anos, não aguento mais. Tem que orar até a batalha acabar. Pastor, eu estou orando, não está dando certo. Não aconteceu. Eu sei que você está passando. Já aconteceu comigo. mas eu posso te garantir, que arredar o pé da oração e da intercessão, não é o caminho, porque quando eu menos esperei, coisas que eu nunca imaginei, vieram, milagres aconteceram, obras exponenciais, se descortinaram, porque a igreja orou, a igreja clamou, aqui na igreja nós tivemos milagres de pessoas que estavam à beira da morte, não, estavam na morte. Pessoas podres por dentro, tudo tomado, infecções, e o senhor os resgatou. Criancinha pequenininha, com tumor no pulmão, proliferando, proliferando, um metabolismo acelerado de criança, e o senhor vai lá e cura, cura aquela criança. Nós já tivemos situações de gente desenganada aqui na igreja, olha, prepara a casa, seis meses, seis meses, já tem quatro, cinco anos, e está aí firme e forte, e o prazo de validade foi vencido. Nós não podemos duvidar, o nosso Deus está dizendo, ei, acredite na oração, aquele povo que orava por mim, lá, sete e meia da manhã, em Patinga, foi que fez que eu vivesse tanta coisa boa naquele lugar. O povo que ora todo dia, sete horas aqui na igreja, clamando pela igreja, por mim, por você, por cada membro dessa igreja, essas pessoas, sustentam a nossa igreja em oração. Meus irmãos, são pessoas, que têm colocado o seu coração diante do Senhor por nós. Agora, se você não interage com as pessoas, você não vivencia a igreja, você não vai para uma célula, aí você não tem intercessor. Se não tem discipulador, você não tem intercessor. Aí você depende só da sua oração, se depender da oração de alguém, você dançou. Você chega na porta da igreja e fala assim, ô irmão, lembra de orar por mim, irmão, não lembra não, mas não é maldade não, é que a vida é louca mesmo. Agora, quando a gente convive, a gente lembra. A gente lembra. Meu filho, mais velho, tinha dois aninhos, ia ter que operar adenoide e a gente preocupado, operar um filhinho. E eu cheguei na célula e o líder da célula não era eu, eu era da célula, eu estava implantando a visão na igreja, mas a célula era liderada por um maluco chamado Marcelo, louco, louco, daqueles caras que vai para cima do morro, desce com bicicleta sem freio, era ele. Vai desviando assim, de repente aparece uma árvore, louco, 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 e o Marcelo louco veio para Jesus e se tornou o líder da célula. No dia da célula, eu estou ali, o louco do Marcelo fala, pastor, pastor, senta aqui na cadeira, pega seu filho no colo, era um dia antes da cirurgia, eu botei meu filho no colo e eles falaram, ele falou, bota a mão nele, vamos orar pelo pastor, pelo filhinho dele. Eles colocaram a mão sobre mim, clamaram a Deus, ali não era o pastor, ele era um pai. Porque, atrás desse pastor aqui, tem um pai, tem um homem, tem medos, tem fraquezas, tem carências, não tem um super herói aqui, tem um homem que foi chamado por Deus, apesar das suas imitações, para conduzir esse rebanho, o rebanho foi crescendo, viraram 11 mil, eu não sei nem como, é Deus, só Deus pode explicar. Mas por trás, daquele, que parece ser, o super pastor, então, tem um homem, frágil, carente, igual você, que luta no seu dia a dia, contra as tentações, que luta contra as ciladas de Satanás, que quer ter mais fé, que precisa buscar, que precisa botar o joelho no chão, que precisa ler a Bíblia, para poder se alimentar a cada dia, senão fica fraco, naquela hora, o homem Josué, pai daquele menino, Lucas, estava ali, e eles oraram, irmão, pensa no amor que eu senti, no dia seguinte, eu cheguei no hospital, adivinha, quem foi a primeira pessoa, que chegou lá no hospital, o líder da célula, o pastor da célula, o maluquinho, o pirambeira de bicicleta, chegou lá, viemos aqui para, estar com o pastor, antes da cirurgia, eu me senti pastoreado, por um maluco, que eu ganhei, que eu trouxe para Jesus, eu me senti pastoreado, por alguém, que me via como um pai, eu que cuidava dele, mas naquela hora, naquela hora, eu que era o filho, agora se você abre mão disso, você é bom mesmo, você é fera, você não precisa não, eu preciso, eu preciso, agora se você acha, que você não precisa conviver com os irmãos, que é só vir no culto, acabou o culto aqui, valeu galera, uhul, tchau, beleza, aí você vive a sua vida, e você não entendeu nada, do que é evangelho, evangelho é intercessão, é um orando pelos outros, teve uma irmã, alguns anos atrás, chegou para mim, e falou assim, pastor, eu não consigo dormir uma noite, eu dou um remédio pesado, eu não consigo dormir, eu fui tomado de uma fé, naquele momento, botei a mão na mão, senhor, ela vai dormir hoje, mas vai dormir que nem uma pedra, para ela acordar, vai ter que balançar, são coisas que não é hora, toda oração que você faz, Deus responde, não pastor, mas foi tomado de uma fé, muito incrível naquele momento, senhor, então hoje, ela vai ver só o que, ela quer dormir, ela vai ver só o que é bom para você, e agora, irmãos, aquilo foi num dia, alguns dias depois, a minha irmã veio na igreja e falou, pastor, nunca mais tomei remédio, durmo a noite inteira, não sei o que é perder, uma hora de sono mais na minha vida, então, intercessão, Deus me revestiu naquela hora, para orar por ela, acontecem essas coisas, intercessão, às vezes você ora por você, e não acontece, você olha pelo outro, e acontece, aí você fica com raiva, Senhor, faz aqui primeiro, não, é o poder da intercessão, quem está entendendo? Todos temos a capacidade de interceder, e ver o Espírito fluir, através de nós, para a cura, libertação, salvação, alívio, manifestação do amor de Deus, sobre alguém, nós precisamos entender isso, o poder da intercessão, por isso que a nossa igreja, é uma igreja em células, por isso que nós acreditamos no discipulado, para um cuidar do outro irmão, um interceder pelo outro, porque o poder da intercessão, é forte, amém? Segundo lugar, como é que uma pessoa espiritual, passa, pelas angústias, confiando, que um Deus soberano, sempre vai fazer o melhor, pelos seus filhos, um Deus soberano, sempre vai fazer o melhor, para os seus filhos, passou simples assim? Simples assim, tem que confiar, passou, você falou que você é frágil, humano, precisa, tem necessidade? Pois é, já imaginou, se eu não crer, que Ele pode tudo, e que Ele me ama, eu estou frito, eu olho para Ele, e falo, Senhor, é contigo, estão bagunçando comigo, óbvio, Senhor, preciso da Tua intervenção, essa confiança, tem que nos tomar, agora, olha o versículo 6, diz assim, na noite anterior, ao dia em que Herodes, iria submetê-la ao julgamento, Pedro estava dormindo, entre dois soldados, preso por duas algemas, e sentinelas montavam, guarda a entrada do cárcere, gente, dormir na véspera da morte, e morte com crueldade, descansar, entre soldados, entre algemas, sabendo que a morte é certa, é muita confiança, sim ou não? É muita confiança, passou, qual é a diferença do Pedro para a gente? É que ele aprendeu o caminho da confiança, e a gente não confia em Deus, nem para coisa menor do que essa, ele confiava, por uma questão de vida ou morte, a gente não confia, por uma questão de trabalho, a gente não confia, por uma questão de uma dívida, a gente não confia, por uma questão de uma doençazinha, uma besteira, a gente não confia, para coisas mínimas, mas Pedro estava em sono profundo, me assusta ver, que o anjo ficou balançando ele, não é aquele sonozinho, ela estava cansada, deu uma adormecida, não, é, que nem alguns irmãos, em alguns cultos, ele fez o que pôde, depois, decidiu crer, que nada lhe aconteceria, se Deus não permitisse, Pedro falou, já orei, já fiz a minha parte, agora é o seguinte, tem gente orando por mim, e Deus sabe que eu preciso, agora, se eu morrer, é porque Ele quer, mas se Ele não quiser que eu morra, Ele bagunça isso tudo aqui, Ele acaba com essa prisão toda aqui, Ele manda o Herodes vir aqui, pessoalmente me tirar daqui, alguma coisa Ele faz, eu fiz a minha parte, eu já orei, eu clamei, tem gente orando por mim, porque eu estou na célula, agora, Deus é contigo, vou descansar, não vou me estressar, não vou perder meus cabelos todos não, Romanos 8,28 diz, e sabemos, que todas as coisas contribuem juntamente, para o bem daqueles que, amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, deixa eu te perguntar uma coisa, você ama a Deus mesmo? todas as coisas contribuem juntamente, para o bem daqueles que, amam a Deus, a gente as vezes acha, que esse texto está dizendo assim, todas as coisas contribuem, para o bem daqueles que frequentam a igreja, mas o texto não diz isso, o texto não diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que participam de um ministério da igreja, ou daqueles que cantam no louvor da igreja, ou daqueles que vêm ao culto da resposta, não, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que, amam, um grande desafio é a gente amar a Deus, pastor, quando é que eu sei que eu amo a Deus? Quando o seu prazer na lei dele, é maior do que o seu prazer, na sua vontade, quando o seu prazer, na palavra dele, é maior do que o seu prazer, nas suas conquistas, não que você não vai ter prazer nas suas conquistas, não que você não vai ter prazer de comer um sorvete gostoso, não que você não vai ter prazer de conquistar alguma coisa, não, nem isso não, mas você pode dizer que ama a Deus, quando a vida dele é importante para você, quando o plano dele é importante para você, quando o reino dele é importante para você, quando você quer ver o nome dele engrandecido, quando você viu um vídeo, como teve na Páscoa agora, em pleno planalto, o pessoal cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, falar que Jesus vive, em pleno palácio do planalto, lugar que deve ter até a cabeça de bode enterrado, se você não se emociona, não vibra, de ver o seu país cantando que Jesus vive, meu irmão, falta amor, falta paixão, se você não se importa com ninguém, que está indo para o inferno, perto de você, trabalha com você, seu vizinho, pega ônibus com você, pega carona do seu carro, come pizza com você, e ele está indo para o inferno, você nunca trouxe ele na igreja, você não leva ele na célula, você não evangeliza, não estou esperando o melhor momento, o melhor momento, tem três anos que você está falando com ele, nada de esperar, de chegar ao melhor momento, se você não se importa, com a vida dessas pessoas, não se importa com aqueles, pelos quais Jesus morreu na cruz, alguma coisa está errada, temos que retomar o caminho hoje aqui, hoje tem que sair daqui, eu vou amar mais a Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, pastor, Manoel Xavier, pastor da igreja Batista Memorial, da Tijuca, pensa num cara fera, pensa no homem de Deus, o Xavier tinha uma capacidade, de fazer a gente se sentir importante, eu era um jovem pastor, eu tinha a maior admiração por ele, e quando ele falava comigo, ele me tratava assim, pois é Josué, de igual para igual, eu me sentia importante, eu me sentia muito importante, e ele era um ícone para mim, eu era fã dele, e o cara me tratava com respeito, um câncer pegou o pastor Manoel Xavier, uma luta, parte do estômago dele tomada, não tinha jeito, na véspera da morte dele, o médico liberou um pedido dele, o pedido foi, eu posso comer um pedacinho de chocolate? O médico falou, pode, eu não fui porque eu estava em Israel, ele me convidou, mas um grupo de amigos nossos, foi convidado a estar no quarto dele, no hospital, quando chegaram lá, ele pegou uma barra de chocolate, picou em pedacinhos, deu um pedacinho para cada um, e falou, meu tempo está chegando, eu não posso comer mais nada, talvez seja a última vez, que eu vou poder deliciar uma coisa que eu gosto muito, que é chocolate, e antes de ir para o meu Cristo, eu queria me deliciar com esse chocolate, junto com os meus melhores amigos, e todo mundo chorando, botou o chocolate na boca, e ele botou, e provou o sabor de um chocolate, pela última vez, porque a morte estava a caminho, essa tranquilidade, é daqueles que sabem, que Deus sabe o melhor, que Deus pode tudo, que não precisamos ter medo da morte, que não precisamos ter medo das nossas lutas, que não precisamos ter medo dos nossos desafios, que não precisamos ter medo das ameaças, encarar a morte comendo chocolate, não é para qualquer um não, é para quem acredita, quem acredita que existe um negócio chamado anjo, nós falamos muito pouco de anjo, mas aqui, Deus tem agentes ministradores, são os anjos, sabe qual é a tarefa deles? Servir a gente, sabia? eles tem que servir a gente, tarefa deles, servir a gente, por isso, quando o povo começou a orar, Deus falou com o anjo, o povo está orando forte lá, é o Pedro, é assim, é o Pedro, e o Pedro orou, rasgando o coração lá na prisão, agora está até dormindo, vai lá cara, mas só você, a Bíblia diz que um anjo, um anjo, matou 185 mil soldados numa guerra, só um anjo, está lá em Jeremias, lá em Isaías, um anjo, um anjo só, foi lá em Isaías 37, 36, então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios, 185 mil deles, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos, um anjo, liquida 185 mil, se um anjo foi na Venezuela hoje, resolve hoje esse problema, um anjo, porque aquele povo está morrendo, e ninguém pode fazer um pão na padaria, ninguém pode fazer um bolo, ninguém pode plantar um tomate, ninguém pode fazer nada, porque é guerra, 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 um anjo resolve tudo, ei, se um anjo que mata 185 mil soldados, uma vez só, está à sua disposição, o que você está esperando? Hoje nós temos que convidar o anjo, para vir para a nossa angústia, hoje nós precisamos do anjo, em último lugar, como é que um, homem, uma mulher espiritual, passa pela angústia? a gente se prepara para agir, depois do milagre, como assim pastor? é, tem muita gente que pede milagre, não está preparado, para o pós milagre, quando o milagre chegou, o que o Pedro fez? correu lá, foi lá ver o pessoal, fala, fiquem tranquilos, tranquilizou a turma, que a turma estava preocupada, orando por ele, depois, o pessoal vem falando alto, ele fez o que? gente, devagar, sou fugitivo, prudência, ah o anjo me libertou, vou gritar, ei, o anjo me libertou, não, prudência, o anjo fez um milagre, agora deixa você saber, terceira coisa, que ele fez, se você ler, versículo 17, diz que ele, saiu dali, falou, o primeiro lugar que vamos procurar, aqui, deixa eu sair daqui, para não arrumar confusão aqui, tem criança aqui, tem senhora aqui, vai vir soldado aqui, e ele não foi encontrado, Deus me libertou, agora não vou ficar dando bobeira aqui, para ser preso de novo não, vou para um outro lugar, deixa eu ir para um outro caminho, pastor, o que você está querendo dizer? eu estou querendo dizer, queridos, que muita gente, perde o marido de volta, quando ele volta, trata ele do mesmo jeito, que tratava antes, eu estou querendo dizer, que muita gente, perde o emprego, porque está desempregado, quando chega o emprego, é o mesmo irresponsável, sem dedicação, sem qualidade, sem eficiência, que foi antes, para ter sido mandado embora, o que eu estou querendo dizer, é que uma, pede um namorado, quando vem o namorado, primeira hora, que ele quer passar a mão nela, ela deixa, e ele consegue, o que ele quer rápido, e ele também vai embora rápido, porque ele não precisa, construir relacionamento, ele só, constitui, uma, uma relação, carnal, eu estou querendo dizer, que muita gente, pede para Deus, ajudar a pagar uma dívida, e aí ele consegue, pagar a dívida, ele consegue, com os mesmos costumes, que fizeram se endividar, quem está me entendendo? você pede um milagre, e o pós-milagre? É contigo, mas Senhor, me dá um milagre, e se eu precisar de um outro, o Senhor fica a postos, e se vier uma necessidade de mais um, o Senhor fica esperto, um dia, eu pedi a Deus, para a gente conseguir essa creche, agora, eu estou precisando de um milagre, hoje, já entrou um barco, milagre, milagre, e o que a gente vai fazer depois? Quando tiver aquela coisa linda, cheia das crianças, nós temos que dar conta, do pós-milagre, cuidar daquela criançada, cuidar das famílias, ter um projeto, que faça nenhuma daquelas crianças, virar prostituta, virar assaltante, virar bangido, ter uma vida desgovernada, engravidar com 12 anos, essas coisas que acontecem, nas comunidades, com uma frequência cada dia maior, meus amados, hoje, Deus quer inaugurar milagres, na sua vida, aí você vem para cá, para esse culto, aí Deus bota fôlego, na sua vida, aí você fala, caramba, agora eu vou buscar a Deus mesmo, eu vou confiar, aí amanhã, você não lê Bíblia, em nenhum momento, você não ora, em nenhum momento, sexta-feira, mesma coisa, sábado, mesma coisa, aí no domingo, você escuta um pouquinho, de oração de Bíblia, aqui na igreja, e você quer crescer espiritualmente, sem fazer o seu dever de casa, e você quer ter uma fé, abundante, sem uma busca pessoal, esquece, eu estou vindo aqui hoje, e estou acendendo um fogo, no seu coração, mas quem vai botar lenha, é você, o fogo, é o Espírito, mas quem bota lenha, quem busca esse Espírito, é você meu filho, se você não buscar, não, a igreja está meio fraca, um dia, qualquer coisa que me deixa, triste, é ver a pessoa falar isso, não, triste, é ver a pessoa, sem espelho, triste é a pessoa falar para mim, não, eu estou achando que a igreja está meio fria, não, isso aí, pode até falar, porque tem doentes para tudo, mas, triste para mim, é a pessoa não ter espelho, de não ver, que se a igreja está fraca, é ela que está fraca, porque o que tem de gente buscando ao Senhor, nas madrugadas nessa igreja, o que tem de jovem aqui, clamando a Deus nas madrugadas nessa igreja, não está no gibi, agora, numa comunidade grande como a nossa, você vai ter gente nível A, nível B, nível C, cheio do Espírito, de brincadeira ainda, e vazio, agora, com quem que você anda, qual é a sua aliança, que é o milagre, tá, milagre chegou, você vai dar conta, ou vai desperdiçar, pior do que não conseguir, é conseguir perder, eu quero que você, curva a sua cabeça nesse momento, e eu queria te falar uma última coisa, pastor Felipe vai dar continuidade para mim, que não apelo, vem cá, mas você de cabeça abaixo, eu queria te perguntar, você sabe por que você precisa passar, por lutas e angústias, você sabe por quê? para ver milagre, e sabe por que, que você tem que ver milagre? Primeiro para você crescer, segundo, para você confundir as cabeças dos incrédulos, eles vão ver o milagre na tua vida, e vão ficar doidos, vão ficar assustados, e vão querer honrar o teu Deus. Para o meu inimigo, o seuджor shift, e vai dar conta, vamos paradoxos ...